Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, um ótimo sábado, um ótimo fim de semana, que a graça, o favor do Senhor seja derramado sobre a tua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu declaro um sábado de milagres, um domingo de milagres, uma segunda-feira de milagres, uma terça-feira no encerramento do nosso jejum, do nosso propósito com o nosso jejum, propósito 52 dias que foi incrível. Eu declaro que esses últimos dias sejam de grandes milagres na sua vida. Queridos, coloque uma coisa dentro de você, Jesus, ele viveu na terra como um ser humano completo. Os heróis da fé eram pessoas comuns, sujeitas às mesmas paixões que nós, às mesmas fraquezas, e realizaram feitos extraordinários. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós e orando pediu a Deus que não chovesse, e por três anos e seis meses não choveu sobre a terra. Isso é incrível. Agora, nós podemos nos abater? Pode acontecer? Pode. Elias se abateu? Se abateu. Mas Deus não respondeu às suas lamúrias, Deus não avalizou as suas atitudes, seu estado depressivo. Elias tentou justificar repetidamente, porque ele estava daquele jeito, que ele tinha agido com zelo extremo em relação ao Senhor. No entanto, cada vez que Elias apresentava uma justificativa, o Senhor perguntava incisivamente, por que você está aí, Elias? O que você está fazendo aí, Elias? Põe-te para fora. Sai dessa caverna. Sai desse estado depressivo. Sai dessa situação. Deus estava deixando claro que se esconder, fugir, deprimir-se, não é o que ele espera do seu povo. Em vez disso, Deus o fez levantar-se, retomar pelo caminho. Volte pelo caminho. Volte pelo caminho. E vai concluir a obra que eu tenho com você. É isso que Deus fala para você hoje. O medo, o desespero, a covardia, são os sentimentos que cegam as pessoas, levando a tomar decisões tolas, loucas, estúpidas, que só atrasam suas vidas. Mais tarde, essas mesmas pessoas acabam vendo que desperdiçaram tempo, energia, vida, sendo obrigadas a voltar e recomeçar. tem que fazer da forma certa. Por isso que não vale a pena parar. Não vale a pena desistir. Graças a Deus nós temos a oportunidade em Jesus de recomeçar. Contudo, não é sensato viver fazendo escolhas que apenas atrasam a nossa vida. Por isso, seja constante, seja persistente, seja continuísta. Deus tem coisas incríveis preparadas para você. Se levante, nessa reta final, coloca mais força, nessa reta final, intensifique, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não diria e não faria. E ele não promete o que ele não pode cumprir. A vitória é sua. Eu te abençoo, declaro dias de milagres, tenham um ótimo fim de semana. Forte abraço e até a próxima.